E ficar com ela, a bola não saiu, John Kennedy, segura, tem por dentro o João Pedro Tentou o passe, ela espirrou, veio o chute no canto GOOOOOOOL Samuel do Fluminense Granada neles A bola fica amando, tem também ali o Douglas Acabou chutando em cima do Everton, já deixa pro Johnny Se movimenta dentro da área o John Kennedy, prefere o cruzamento, toque de cabeça GOOOOOOOL Marcos Pedro